Não perca, ó, tem shows agora em Goiânia, tem em tanto lugar. Tem, eu não sei. Tem, acho que tem. E outra, tem um show que você cantou com o teu pai um tempinho atrás? Que foi no show dele, que a gente fez uma música. Foi, gente, que emocionante aqui. Que era do Andréa Bocelli. A gente tava lá na plateia. Foi muito emocionante. E ó, arrepia. Porque ele ficou tão emocionado que, ele é meio durão, né? Ele secava lá, grama bem assim. Mas tava quase acabando. Não, mas ele quase não chora. Então quando ele se emociona, eu fico bem emocionada. E ele teve essa ideia de fazer essa música pro show dele. A gente acabou fazendo em vários lugares. E pra mim foi, ah, cantar com o meu pai. E não é porque é meu pai, mas é um dos maiores ícones da música. Você é de Camargo. Ícone. Beijo pra família Camargo todinha. Vamos mais uma então?